Eu não escolhi nascer aqui, mas gostava de ficar cá para sempre. Eu sou de cá, porque quis. E foi aqui que agarrei a oportunidade de ter uma vida melhor. Sempre aqui estive. E o que hoje sou, devo à minha terra. Tenho cá tudo e por isso não me imagino a sair daqui. Um país de todos e para todos, em que quem se esforça e quem tem mérito, vence na vida. É este o Portugal que queremos. O país das oportunidades, com uma sociedade civil forte e vibrante, sem que seja o Estado a fazer tudo. Em que cada português sinta que o seu futuro, o da sua freguesia e o do seu município, está nas suas próprias mãos. Os portugueses são conhecidos pela coragem, força e capacidade de irem mais além, mesmo nos momentos mais difíceis. São conhecidos pela resiliência, pelo trabalho e por fazerem das tripas coração para alcançarem os seus objetivos. É hora de nós portugueses voltarmos a acreditar que o poder está nas nossas mãos, que a nossa opinião conta e que as nossas vontades são ouvidas. De norte a sul, do continente às regiões autónomas, o melhor para as nossas aldeias, vilas e cidades depende de nós portugueses. E é isso que o PSD quer fazer valer nas próximas eleições autárquicas. O melhor para as nossas terras, o melhor para Portugal e para todos os portugueses. O PSD assume essa responsabilidade com rigor e compromisso, dando a conhecer antecipadamente todos os candidatos, escolhidos pelo mérito, pela competência e por aquilo que são e representam para as nossas terras. Os nomes já anunciados são muito mais do que candidatos do PSD. São os candidatos do povo, das contas certas, com uma participação forte na vida das suas comunidades, que querem ganhar para poder cumprir. São empresários e trabalhadores do privado, funcionários públicos, estudantes, pensionistas, reformados e aqueles a quem o país ainda lhes deve uma oportunidade para cumprirem os seus sonhos. Um projeto de pessoas para pessoas, sem lugar a preconceitos ou estereótipos, aberto à participação de todos. E é com todos que o PSD quer construir, ouvindo os seus anseios, as suas preocupações e transformando as suas ambições em propostas eleitorais para melhorar as nossas freguesias e os nossos municípios. O PSD acredita que a política só faz sentido se for feita para melhorar a vida das pessoas. Se cada um de nós, portugueses, sentirmos que isto é connosco, que nos toca, que nos diz respeito e que sem a participação de cada um de nós, nada disto faz sentido. Neste país que defendemos, Portugal não tem donos, vive em liberdade, não discrimina, promove a igualdade de oportunidades, não deixa ninguém para trás, exige mais proteção social. As eleições autárquicas têm uma característica muito especial. É que votamos naqueles que estão mais próximos de nós, votamos naqueles a quem nós conseguimos comunicar mais facilmente os nossos anseios, os nossos desejos e aquilo que nós queremos para a nossa terra. Por isso, o PSD confere uma importância muito especial às eleições autárquicas. E eu, em particular, fui autárquica 12 anos numa grande cidade de Portugal. Espero que todos estejam compenetrados desta importância e que nas próximas eleições autárquicas todos vão participar em massa, elegendo aqueles que os representam em cada uma das terras do país. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.